E sejam todos muito bem-vindos, galera, a mais um vídeo aqui no canal, e hoje é o T-Farm Simulator 22, galera, e tamo nesse ano nosso episódio 161, galera, aqui da nossa série, aqui do mapa Santo Inácio, e galera, tamo aí com mais um episódio top aqui da nossa série, aqui da nossa sériezinha pra vocês, galera, hoje temos aí firme e forte na nossa aplicação de calcário aí, como vocês puderam ver já, galera, no último episódio, pra quem não acompanhou, a gente começou, né, galera, a aplicação do calcário aí, a gente fez aí um vídeo praticamente carregando o calcário na calcariadeira com o nosso Valmette lá embaixo, né, o nosso Valmette, como vocês queiram chamar, e agora tamo com o nosso Valmette BT150, galera, na nossa calcariadeira da Jam, metendo pressão nesse calcário, calcário aí, galera, vamos que vamos, já chega deixando o likezão, já chega se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito aqui, quero desejar um ótimo sábado a todos vocês, né, finalzinho de sábado aí já, né, moçada, tá 6 horas, já é o horário que o vídeo sai, né, então... Mas, beleza, espero que vocês tenham aproveitado o sábado, já passei, galera, calcário no outro campo lá atrás, então já passei aqui pra cima também, agora só falta esse restante aqui pra baixo pra gente terminar, beleza? E pra vocês terem uma ideia, galera, não foi muito calcário, tá, tô fazendo a aplicação com a maneira automática da agricultura de precisão, então vocês terem uma ideia, a gente encheu a calcariadeira no vídeo de ontem, e a gente não usou mais do que isso aí de calcário, a gente usou aí, o que, 17%, 17% só, galera, de calcário na calcariadeira, pra vocês terem uma ideia, isso que eu não enchi tudo ela ontem ainda, pra vocês terem uma ideia, né, que doideira, galera, mas tudo beleza, né, faz parte disso aí. Bom, o objetivo do vídeo é terminar de passar o calcário, dar uma organizada na fazenda, já arrumar as coisas pra que amanhã a gente consiga iniciar o plantio, na verdade, galera, a ideia é plantar tudo soja aqui, tá, então eu não sei como é que a gente vai fazer, beleza ainda, ainda tô em dúvida, eu acho que a gente vai ficar sem fazer uma safra de inverno, beleza, a gente vai ficar sem fazer uma safra de inverno, então, pra poder plantar tudo soja aqui, galera, na verdade, tem que olhar bem certo o calendário, dá uma olhada no calendário, já que temos aqui, por causa que o que acontece, galera, vai amadurecer agora, já nos próximos episódios, provavelmente a soja, né, aí amadurece a soja aqui, ó, né, amadurecendo a soja, Ah, verdade, se a soja, galera, amadurecer em outubro, vamos supor, né, que é em outubro no caso que a soja vai amadurecer, dá pra gente plantar trigo tudo no outro campo, aí a gente deixa esse campo aqui esperando pra plantar o soja, né, verdade, galera, eu acho que a gente pode fazer isso aí sim, bem mais interessante, galera, aí eu planto tudo trigo no campo de lá, Aí eu pego, abaixo as curvas de nível, pegamos, passamos o arado de volta naquele campo lá, onde tem a soja plantada, e daí depois plantemos tudo de novo, né, uma lavoura bem grande de trigo, galera, fazer muito, muita grana com o trigo lá. Tá, quero ver qual que é a lavoura maior das duas, deixa eu ver, essa aqui tem, opa, tá apertando a botão errado, 6.13 hectares, essa aqui tem, nossa, galera, olha, a gente planta 6, a gente planta quase 10 hectares praticamente, caramba, muita coisa, hein, a gente planta bastante área, né, galera, Bom, então eu precisando de uma colhedeira nova, né, bom, mas quero agradecer a todos vocês inscritos pelo apoio que vocês estão dando pra série, fechou, quero ver se tem alguma coisa na promoção, nada de interessante, galera, vou dar uma olhada nas colhedeiras aqui, dar uma mostrada pra vocês bem rapidão, tá, olha aí, galera, as colhedeiras que eu tenho, claro, não vamos pegar uma colhedeira muito grande, né, pra fazenda no momento, né, então... Tipo, TC5090 eu não tenho ainda no meu Farming, TC5070 eu não tenho ainda, então vocês inscritos não tem que achar outra colhedeira aí, galera, beleza? Vocês dão uma pausada aí, qualquer coisa, galera, porque senão vai, meu trator vai ir voar longe, beleza? Então a gente não tem muitas colhedeiras, mas eu vou dar uma procurada, talvez a gente ache uma 5090, uma 5070, 5070, mas 5070 eu creio que é muito pequena, galera, a 5070 é quase do tamanho da... da 1175, ó, pensa, ela tem o que, 20, 22 pés por aí? Então, muda pouca coisa, galera, eu quero uma de 25 pés já, né, 25, tipo uma S540, uma S540, uma S440, uma 50... Ah, 5090 tá em 25 pés, pra você ter uma ideia, 5090 tá em 25 pés da plataforma, quero até mostrar pra vocês aqui, ó, 5090, 23, é... Não é das maiores, mas já aceitaria, dois pés a menos do que 25, não faz mal, entende, galera? Mais ou menos por aí a colhedeira que eu quero pegar, né, beleza pra fazer, né? Espero que vocês concordem, né? E é claro, deixem as sugestões de vocês aí nos comentários, né, super bem-vinda, sugestões de vocês, né, vocês quem fazem a série, né, vocês já gostaram muito do tratador, das plantadeiras, que a gente comprou já, né, então, já tô bem feliz com isso aí. Eu tô tomando uma água aqui, galera, caso vocês tenham escutado algum barulho, era eu tomando água, beleza? Espero que não. Eu não vou que você não vai tomar água, é... Não é? Parece que é a água que cai num poço negro a água, tá, olha, né? Eu acho que tá meio baixo o volume do jogo, será que não? Peraí, deixa eu dar uma analisar. O volume do jogo não, tá certinho, tá bonitão. A gente tem venda de e-mail pra fazer, né? A gente tem bastante e-mail pra vender, galera. Verdade. Verdade. Verdade, verdade. Bom, pensa, a gente vai ter que deixar esse calcário aí agora atrapalhando, galera, a lavoura. Também a gente comprou 37 toneladas de calcário. Mas vamos ser sinceros, né? A ideia era que fosse todo esse calcário, né? Vamos ser sinceros, né, moçada? A ideia era que fosse todo esse calcário. Mas o que acontece? O Farmingzão não quis contribuir com isso aí, não, né? Farmingzão disse, tu tá meio pobre, você não merece gastar todo esse calcário, né? E já gastamos dinheiro pra comprar o calcário, né? Agora tinha que usar, né, galera? Começa pra ter boas, tá? Beleza. Faz parte. Então talvez o próximo episódio vai ser colhendo aquele nosso soja, galera. Pois é. Fazer aquela colheitinha da soja, talvez, hein? Porque daí depois a gente já começa a preparar o campo de volta pra plantar, né? Pense em um dia, vamos ter que preparar o campo e plantar. É, que daí a gente deixa no dois, né, pra passar o tempo. Faz isso aí rapidão. Nem... Nem dá muito serviço. Lembrando a vocês inscritos que no final de semana eu já gravo, né? Tipo, o vídeo do sábado e já gravo do domingo também. Então vou gravar isso e já vou terminar esse episódio. E já vou começar a gravar o episódio de amanhã, fechou? Porque daí no final de semana eu pretendo, assim, eu procuro não gravar, entende, durante o final de semana, galera? No final de semana eu procuro dar uma descansada, né? Dormir até um pouco mais tarde e tal. Não, é, ultimamente eu dormi até mais tarde e quase todo dia, eu acho. Ai, ai, ai. Ah, beleza, tem que descansar, hein, gurus, velho. Não é fácil. A vida não é um... É um godão doce, nem daquele, né? A vida é sofrido, gurus, mas fazer o que, né? Faz parte. Vamos que vamos. Pressão no cara, cara. Pressão no cara, cara. Pô, poderia sujar aquele enxadão aqui, ó. Eu poderia dar pra pegar o enxadão e fazer umas valetas na minha lavoura, hein? Né, galera? Já pensou que top seria? Ah, não, vou fazer um canteiro, plantar umas flores em roda da casa, plantar uma salada. Pronto, tá uma saladinha. Salada é boa, né, gurus? Você é louco? Aquelas alfaces, sei lá. Nossa, que delícia, hein? Você é louco, você é louco. É, galera, o tratorzão aqui já trabalhou quase 5 horas, hein? O tratorzão cansou já. Pensa, o trator tá aí ultimamente, ó. Ele arou tudo o campo, né? A gente arou tudo o campo com ele aqui. Passamos a grade, né? Agora passando o calcário. E depois é o nosso primeiro plantio, né, galera? No campo novo aqui, né? Já vai ser um mega plantiozão de soja. Nós temos que entender, galera, que o que acontece? Independente do que a gente plantar, não vai ser um rendimento tão bom. Por causa que o campo era geloso, né, um pedaço aqui. Então não podemos esperar, nossa, poder 600 toneladas de soja aqui. Por que não vamos, né? Entendo. Vou ver se eu consigo comprar o rolo, galera. Pra gente passar o rolo na lavoura também, né? Aí a gente aumenta a velocidade, compra um rolo menor, coloca, passa um 100 por hora. Mentira. Mentira de passar 100 por hora, né? Mas a gente tem que comprar o rolo, a gente tem que comprar. Basta, vou dar uma olhada, tá precisando tirar a poeira do meu computador, né? Da minha mesa aqui, tem um pouco de poeira. Caraca. Tá feia a precipitação, amorizado. Cê é louco. Mas tá de boa. Bora, 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 bora. Vamos que vamos, amorizado. Espero que vocês estejam curtindo o vídeo. Se você tá curtindo, é claro, não se esqueçam de deixar o like, like, moçada. Galera, lembrando a vocês, inscritos, se inscrevam no segundo canal. Essa semana, vamos... Semana que vem, né? Caso, vamos retornar com o segundo canal aí. Modo carreira jogador. Modo carreira treinador. Lá no nosso querido FIFA 23. Lembrando que eu mandei fazer o meu rosto lá pro FIFA 23. Então, provavelmente... Essa semana vai estar pronto, galera. Nossa senhora, agora eu tava olhando a poeira aqui. Não vou mais parar de olhar a poeira da mesa. Perdão. Provavelmente essa semana vai estar pronto, então. O meu rosto lá no jogo. No FIFA 23. E vai, ó. Tá sensacional. Os caras fazem um serviço espetacular. Os caras fazem um trabalho sensacional, moçada. Só a piseira tem mais trabalho dos caras. Beleza? Bom, só que vamos. Terminando aqui, última passadinha. Última passadinha que eu vou ter que voltar a pegar essa falha. Eu vou ficar pra trás aqui, ó. Pera aí. Eu já vou resolver isso aí. Já vou pegar aqui. Ah, pega. Beleza. Agricultura, de precisão. De fazendo, de bobo, né? E se já que o rei é meio bobo, vamos fazer ele mais bobo ainda. Né? Eles conseguiram, mas... Eita, nossa. Eita, olha lá. Esquilo. Beleza, gurizada. Terminamos, então, nossa aplicação de calcário. Espero que vocês tenham curtido. Ficou top zero demais aí o nosso campo aí, né? Eu não ia desengatar essa calcariadeira já, mas eu tenho que desengatar, né? Porque se a gente vai passar o arado no outro campo, já nos próximos episódios, pra colher. Depois que colher, no caso. A gente vai ter que engatar a grade, né? Dá uma passada de água nesse trator. Já vou aproveitar que tô com ele. Encher o tanquezão. Esse é o nosso diesel aqui, tá dando cria, né? Eita, nossa. Deixa eu ver se tem bastante diesel aqui, direita. Ah, tem dois mil litros de diesel ainda. Tá bom. Dois mil litros é muita coisa. Seguro. 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 Dá uma passada de água, galera, porque eu nem sei mais que fora o coitado. Beleza, tratorizão limpo. Lavar aqui agora a calcariadeira. Vocês vão dizer, é, mas tu vai usar daqui uns dias. É, mas daqui uns dias já não é hoje, né? Então, hoje dá pra guardar limpo, não é verdade? Guardar limpo pra que no outro dia tu pegue e use limpo, não é? Não é mesmo? Eu me dá uma raiva quando eu esqueço de lavar os maquinários e separar-me aqui, mas eu fico pê da vida comigo. Sabe, dá vontade de me dar um soco. Sei lá. Não gosto, realmente não gosto, galera. Gosto que os trator... Os maquinários, sim, é limpos, né? Ficam bonitos. Por que tu olhar seu maquinário, ó? Limpão. Fica lindo demais, né? Olha a carga de mel que a gente tem pra vender, galera. Meu Deus. Mas daqui uns dias a gente vai fazer um vídeo aí trabalhando com as vaquinhas de volta. Aí a gente já aproveita nesse vídeo e faz a venda do mel, beleza? Eu vou colocar essa calcaradeira lá, mas eu deixei lá aqui mesmo. Ah, posso fazer diferente, né? É verdade. Fazer assim, ó. Pera aí. Essa calcaradeira é aqui, ó. Vou deixar engatado no trator por enquanto. Mas depois vai ter que tirar, né? Pra engatar a grade. Normal. Pegar aqui o nosso valmetão já. Deixa eu diminuir um pouco o volume do jogo, galera. Por causa que esse trator tem o ronco muito alto, beleza? O tratorzão tem o ronco alto, viu? Vou ter conta. Vou pegar esse calcário e colocar aqui no monte. Pra não ficar tão espalhado, né? Na lavoura. Apesar é que depois tu passa a plantadeira e sai. Mas é que querendo ou não, galera, esse calcário aqui vai ficar aqui, né? Porque o que acontece? Mesmo que a gente faça na outra lavoura, não vai aqui esse calcário. Pra vocês terem uma ideia, não vai nem até o calcário que tá em cima da calcariadeira. Mesmo que a gente faça na outra lavoura inteira, né? Pra vocês terem uma ideia. Aproveitar, abastecer aqui já também. Beleza. Olha o cano do trator lá se mexendo, galera, ó. Que bagua. Tá meio frouxo, hein? Eu tenho que apertar, senão daqui uns dias temos andando no meio da estrada. Aí arranca o cano com vento. Perdemos o cano do trator na estrada. Já pensou? Que doidira. Ai, tem um logro, zé. Aqui é o barratom da bagunça, né? Bagunça até que não, galera. Porque tá meio organizadinho, não muito. Podemos dizer assim. Olha as nossas mimosas aí, galera, ó. Quero mostrar pra vocês quantas vacas a gente tem. E eu vou aumentar o volume do jogo de volta. A gente tem aqui, galera, ó. Então, ó. 4, 6, 8, 10, 12 vacas, tá? Temos aí, galera, 15.576 litros de leite já pra vender. Temos aí 31.000 litros de adubo pra já passar nas lavouras, né? Então a gente já tem aí bastante vaquinhas, bastante adubo aí pra futuramente passar nas lavouras nossas aí, né? Vai ser bem interessante essa questão também, galera. Deixa eu ver aqui como é que tá esse trator. Desengatar ele aqui já. Porque eu vou precisar dele na bazuca, né, galera? 1, 2, 9, 2. Calma. Beleza. Abastecida nele. Esse aqui eu não vou lavar, galera. Esse eu vou deixar assim, ó. Acercer ele aqui. Já vou aproveitar e já vou fazer a manutenção. Consertar. Beleza. E vamos que vamos, moçada. Sim, bora. Bora engatar a bazuca lá e já deixar tudo meio que no jeito. Pra gente... Poder aí... Fazer a colheita amanhã, hein? A colheideira tá bem feia, galera. Sem essa... Com essa falta de tinta que ela tá, né? Mas... Eu acho que eu vou usar o mod, galera. Eu vou repintar ela sem gastar dinheiro. Tá feia desse jeito, né? Pelo amor de Deus. Mas daí fica estranho, né? Se eu faço isso, né? Tem diesel. Vou abastecer ela lá já também. Ah, na verdade não, galera. Na verdade, vamos deixar pra amanhã. Amanhã a gente vai lá, reabastece ela. Tudo bonitinha. Bonitinha a coitada não tá, né? A coitada tá precisando de uma reforma. Podemos dizer assim, né? Ou o quanto antes. Beleza? Vou atualizar também a hora de uso dela, galera. Ela deve tá aí com umas 8 horas de uso, mais ou menos. Eu vou colocar. Lembrando a vocês, né? Que a gente teve que reabrir o save game. Então a gente já tava com ela há umas 2, 3 horas. E a gente teve que reabrir o save e comprar de volta. Então, provavelmente ela tá mais ou menos com umas 8 horas. 10 horas de uso já aos 75. Beleza? Então, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você curtiu, é claro. Não se esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E aqui é nóis, galera. Forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. É nóis, valeu. Falou, galera.